Quando tão louco por ti, no pensamento eu sou você Coração bate forte e não consigo te esquecer Olhos brilham quando te vejo, sorriso faz o mundo parar Nosso amor é um desejo que não dá pra controlar Louco sou, louco por você, outro instante quero te ver Louco sou, louco por você, não dá pra negar, essa paixão vai crescer Noite e dia penso em ti, sonhos que não tem fim Ecoa na minha mente, seu nome como sinfonia Diz pra mim que sente igual, vem viver esse amor sem final Deixa o destino nos guiar pra um lugar especial Louco sou, louco por você, todo instante quero te ver Louco sou, louco por você, não dá pra negar, essa paixão vai crescer Noite e dia penso em ti, sonhos que não tem fim Ecoa na minha mente, seu nome como sinfonia Diz pra mim que sente igual, vem viver esse amor sem final Deixa o destino nos guiar, deixa o destino nos guiar De um lugar especial Louco sou, louco por você, todo instante quero te ter Louco sou, louco por você, não dá pra negar, essa paixão vai crescer Louco sou, louco por você, todo instante quero te ver Louco sou, louco por você, todo instante quero te ver Louco sou, louco por você, todo instante quero te ver